A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado quem é minha mãe e quem são meus irmãos e estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, hoje nós celebramos a apresentação de Nossa Senhora. Significa comemorar a educação, a formação na fé recebida por Nossa Senhora da parte de seus pais, da parte de sua família. Significa que a sua família a fez devotada ao serviço do Senhor. Uma tradição muito antiga fala que Nossa Senhora foi apresentada exatamente para esse serviço de Deus. O Evangelho nos faz estar diante do grande elogio feito por Jesus à sua mãe. Aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Justamente por estar totalmente aberta à vontade de Deus ao plano do Senhor em sua vida, a Virgem Maria foi a pessoa que mais estabeleceu proximidade a tal ponto que ela se tornou efetivamente a mãe do verbo de Deus encarnado. Abrindo-nos hoje para viver essa festa da apresentação de Nossa Senhora, apresentemos-nos também nós diante do Senhor de coração aberto para dizer que pertencemos a Ele, queremos viver a Sua Palavra, queremos testemunhar a Sua presença e o Seu amor. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.